Fala pessoal, tudo bem? Fazia um tempinho que não apareci aqui. Hoje trazendo para vocês o Luxus Ono, que é um vinho da Catalunha, uma região mais ou menos conhecida na Espanha, que vem fazendo vinhos muito bons, vinhos fantásticos. Esse vinho foi um vinho que veio no Clube Wine, que é um pouco mais caro, não lembro o nome de cabeça, ontem eu abri o vinho e fiquei impressionado, aromaticamente um vinho fantástico. Esse vinho eu deixei ele na adega, acho que ele ficou um ano na adega climatizada. O vinho é muito complexo. O vinho é feito da uva ganacha e da uva merlot. Achei bem interessante que não é feito com a tempranilo, que é a uva que é mais plantada na Espanha. É um blend bem interessante, nunca vi esse blend de ganacha e merlot, mas ficou sensacional no contexto. Então vamos provar. No nariz ele tem bastante fruta vermelha, bastante mesmo. Tem um toque de canela. Bem acentuado. É bem complexo o vinho, mas o que eu sinto é isso. Mas tem, dependendo do... É um vinho que tem bastante aromas. É bem complexo o vinho. Na boca Acidez é baixa O corpo dele é médio Alto É um vinho que enche bastante a boca Ele tem um dulçor natural Ele é um pouco doce, mas é bem natural É um vinho bem completo, na minha opinião Tanto no nariz quanto na boca Fazia tempo que eu não bebi um vinho tão bom Vou procurar mais vinhos da região da Catalunha Nunca tinha bebido nenhum A cor é um rubi médio Quase profundo Essa é a característica da ganache Ela dá uma temperada, deixa o vinho mais... Mais espesso Talvez essa é a palavra Tá bom, pessoal? Então eu pretendo não demorar mais tanto da próxima vez Pra aparecer Luxo Zona Essa garrafa linda Uma linda Uma garrafa sensacional Um azul Um vinho que chama muita atenção no rótulo O preço O preço dele eu acho que ele tá R$ 89,90 Na Wine Falando nisso Já que a gente... Antes de finalizar R$ 89,90 É um bom preço Pelo que entrega Maravilhoso É um vinho de... Que eu pagaria mais de R$ 100,00 fácil Então tá É isso Até a próxima, pessoal Valeu! Tchau